MÚSICA Brasil, terra boa e gostosa Da morena cestosa De olhar indiscreto Chegou a hora Chegou, chegou A hora é boa e o samba começou E fez convite ao canto Pra parceiro Chegou a hora Chegou, chegou A hora é boa e o samba começou E fez convite ao canto Pra parceiro MÚSICA 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 Amém. Amém.